Entre sobrevivente e empreendedor, ele se apresenta para o mundo como um sobrevivedor, um ativista que luta pelos direitos humanos, negritudes e vida na favela. Conselheiro de estratégia de empresas gigantes brasileiras, reconhecido como um dos 50 profissionais mais criativos do país e um dos brasileiros escolhidos pela ONU como influenciadores porta-vozes de pautas sociais. Com meio milhão de seguidores no Instagram, ele vai compartilhando seus corres pelo caminho para inspirar outras pessoas a também construírem novas possibilidades, sonhos e direitos. Seja bem-vinda, B3, Raul Santiago. Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com vocês. Fiquei impressionado com o meu currículo, que legal. Para você que era outra pessoa, era bom saber que os crios da favela estão fazendo isso tudo.